Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Moto G35 versus o Moto G34. Finalmente eu trouxe esse comparativo pra vocês e o Moto G35 é o novo lançamento dos baratinhos da Motorola. Lembrando que a Motorola sempre fez um trabalho muito incrível. Mas vamos lá, vamos começar pela estética. E olha, a gente teve algumas mudanças. O Moto G34, ele vem com uma traseira fosca e ele é um celular de plástico. Agora o Moto G35, ele vem com uma traseira fosca de couro. E o couro a gente sabe que tem uma durabilidade muito maior. Primeiro que não aparece marca de dedo. Segundo que é muito mais difícil de aparecer os riscos também. Então dependendo do seu uso, a durabilidade seja muito maior. Sem contar que é muito mais chique e confortável na pegada. É tipo um corinho sintético, sabe? Então tá muito legal. E lembrando que nós temos tops de linha da Motorola com o mesmo material do Moto G35. Inclusive eu tenho aqui o Moto G75. Que tem o mesmo couro na traseira do nosso Moto G35. Então isso é muito legal. Dando uma volta aqui por eles, nós temos impressão de digital no botão Power. Mesma coisa. Eu até imaginei que o Moto G35 iria vir com impressão de digital no botão Power. Mas no fundinho tinha uma esperança de vir com impressão de digital na tela, né? Mas olha só. Só a gente encostar aqui do lado. Que desbloqueia. Agora o Moto G34, ele tem a impressão. E o Moto G34 é a mesma coisa. Olha só. Eu acabei de ligar os dois, por isso que eles estão pedindo senha antes, né? E o bom é que a gente já faz um pré-speed teste. E os dois estão bem rápidos, né? Aqui nós temos os botões de volume. E em cima nós temos microfone, que serve para ligações. E em cima aqui dos dois, vem escrito Dolby Atmos. Falando sobre a nossa qualidade de som. No caso, a gente tem aqui nos dois o áudio estéreo. Basicamente, a gente tem uma saída de som por cima do celular e outra saída de som por baixo. Então, a qualidade sonora vai ser tipo 360, sabe? Aquele áudio mais top possível. Aqui do lado é a gavetinha para o chip. E ela é igual nos dois. A gente pode colocar dois chips, um chip e um cartão de memória. Embaixo, a entrada para carregar, que é a USB-C, microfone e a entrada para fone de ouvido. Então, são celulares esteticamente super completos, né? Agora, vamos falar sobre as especificações, que é o que a gente está mais ansioso. E olha, as telas, elas são as mesmas, tá? O que vai mudar é o tamanho. A tela do nosso Moto G34, ela é de 6.5 polegadas. Do Moto G35, é de 6.72. Então, ela é um pouquinho maior. E também tivemos a diferença na espessura do celular. O Moto G34 é um pouquinho mais gordinho do que o de 54, que já veio um pouquinho mais fino, né? Aqui a gente já consegue perceber essa diferença. Bom, mas o que importa mesmo é a tecnologia da tela, que é a mesma nos dois. As duas são telas LCD e as duas também com a mesma velocidade. Vou até abrir aqui nas configurações para a gente conferir isso junto. E os dois têm telas com taxas de atualização alta de até 120 Hz. Então, apesar de serem celulares baratos, a tela que nós temos aqui, a gente também encontra em tops de linha na questão de velocidade. Então, se o seu medo e o seu maior objetivo, na verdade, é ter um celular rápido e o seu medo seja ter um celular lento, pode ter certeza que esses dois são celulares super fluidos e você não vai ter problemas com bug ou com qualquer tipo de travamento por aqui, tá? Mas a gente tem que pensar em tudo analisando a questão do preço. E o Moto G34... ...2024 é sendo vendido por uns 750 a 800 reais. Então, menos de 900 reais você compra o Moto G34. E normalmente, quando os celulares são lançados, eles são vendidos muito mais caro, né? Eu até pensei que o Moto G35 ia vir custando pelo menos uns 1.500 reais no lançamento e depois só que o preço ia diminuir. Mas, na verdade, não. Ele já veio barato, custando cerca de 1.350 reais no seu lançamento. Então, ficou muito incrível, né? A gente já consegue comprar no lançamento pagando pouco. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo pra você também poder economizar do mesmo lugar que eu comprei o meu. Que é claro que foi do lugar mais barato, né? E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Daqui uma ou duas semanas, pode ser que o Moto G35 esteja ainda mais barato. Então, o que eu te recomendo é que você entre nos nossos grupos de oferta, que eu também deixei o link aí na descrição. Quando acontecer do preço dele diminuir, eu mando uma notificação aí no seu celular pra você ficar por dentro e não perder, tá? Quando se fala de potência de processador, aqui a Motorola fez uma mudança muito gigantesca. Porque no Moto G34, a gente tem um processador da Qualcomm, o Snapdragon 695. Eu imaginei que o Moto G35 ia vir com o processador da Qualcomm também, mas quem sabe viria com o Snapdragon 6, geração 3, né? Ou outro processador da Snapdragon, né? Pra seguir essa linha. Mas, não. Aqui no Moto G35, a gente tem um processador da One Sock. E olha, muitas pessoas estão com medo e estão com dúvida sobre esse processador. Eu estou ainda usando e testando ele. Não posso falar pra vocês com convicção. Porém, pelos testes que eu já fiz, eu também vou jogar aqui com vocês, tá? E pelos testes que eu já fiz, esse processador da One Sock, ele tem mais ou menos a mesma potência do processador do Moto G34. Tivemos uma evolução? Na verdade, não. A gente tem a mesma potência do Moto G34 no Moto G35 com o processador da One Sock. Aí, você me pergunta, Bianca, qual dos dois você me recomenda, então, pra jogar? Gente, pelo custo-benefício, eu vou de Moto G34. Porque se eu vou comprar um modelo mais novo, mas não vai ter diferença em nada, eu prefiro comprar o outro modelo, que também é novo, também é um celular que lançou faz pouco tempo, e pagar bem mais barato. Mas, vamos abrir aqui o jogo pra gente ter certeza sobre essa opinião, né? Eu abri o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados. No Moto G35, a gente joga com qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. É o que o processador da One Sock pode oferecer pra gente. São qualidades legais, porque é um celular que também promete custar na faixa de R$1.000 a R$900. Vai estar na faixa aí da potência de processador que você encontraria em outros celulares baratos também, tá? Como eu falei pra vocês, é o processador da One Sock. O T760, que é um processador que eu ainda estou testando, mas é um processador bom, tá? Eu já fiz teste de aquecimento, não temos problemas com isso, nem com bug, nem com travamento, até porque o Moto G35, ele tem uma telinha gamer, lembra que eu falei pra vocês? A telinha de 120 Hz. Então, isso é muito bom. Só que aí você me pergunta, será que ele vai ser um custo-benefício? Ó, eu abri exatamente o mesmo jogo no Moto G34. E não, o Moto G35 não vai compensar, porque o modelo mais inferior, a gente joga com qualidades mais altas. Olha só, qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros muito alta ou até mesmo máxima. Então, além de ser qualidades maiores, ele é um celular de R$750. Nessa faixa de preço, não existe Samsung, Xiaomi ou até mesmo o Realme, que consiga estar batendo o Moto G34. Ele tem mais ou menos a mesma potência do celular do modelo novo, só que com o processador da Qualcomm. E mesmo eles tendo potências próximas, o processador da Qualcomm, ele acaba sendo melhor do que o da One Sock, em questão de qualidade gráfica e taxa de quadro. Simplesmente você joga com tudo no muito alto aqui. Então, óbvio que vai fazer muito mais sentido você, ou se você já tem o Moto G34, você continuar com esse modelo, ou até mesmo comprar o Moto G34, porque compensa muito mais. Mas existem muitas dúvidas na questão de câmeras, né, de fotos e vídeos. E o Moto G34 já tem câmeras absurdas. Mas, bora lá ver se tivemos evolução ou se de novo tá a mesma coisa. Bom, a câmera padrão, ela veio com 50 megapixels nos dois. E, gente, não preciso muito ficar falando. Vocês estão vendo que eles estão praticamente com a mesma qualidade. O que alterou foi que o Moto G35 veio com uma grande angular de 8 megapixels. O Moto G34 não tem grande angular, mas ele tem uma macro com 2. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se a gente tem uma diferença hoje em dia de mais de 400 reais de um entre outro, na real, eu vou de um Moto G34, porque você iria trocar 6 por meia dúzia e ainda ia pagar mais caro, né? A câmera de selfie, ela é exatamente a mesma de 16 megapixels nos dois. Estamos aqui através da câmera de selfie dos dois. E aí, o que vocês acham? O áudio que vocês estão ouvindo também é do microfone do nosso celular, que vai alternando entre um celular e outro. E eu vou confessar bem direitinho aqui pra vocês. Eu prefiro as câmeras do Moto G34. No Moto G54, eu tô bem mais saturada. Essa não é a cor real. Agora, no Moto G34, tá muito... Eita, quase que eu derrubo. É, tá muito mais próximo da realidade. Pessoal, estamos aqui através da câmera traseira dos dois, gravando exatamente com a mesma qualidade. O que vocês acharam? Olha, eu confesso pra vocês. Eu achei que o Moto G35 ia trazer umas evoluções bem maiores do que ele trouxe. Mas comenta aí, o que vocês acham? Na minha opinião, vai de Moto G34. Ah, e a bateria, ela é a mesma nos dois. De 5.000 mAh, baterias grandes que vão durar o dia todo. E ó, os dois também tem 5G e os dois também tem o NFC. Pra gente fazer pagamentos por aproximação, dispensando carteira física e utilizando carteira virtual. Muitas pessoas, hoje em dia, usam aqueles cartões por aproximação, que você só chega perto da maquininha de cartão e paga. E através do NFC do nosso celular, a gente faz os pagamentos por aproximação, aproximando eles, de uma maquininha de cartão. Então, o custo-benefício, gente, tá com o Moto G34, porque simplesmente ele consegue ser melhor do que o modelo mais novo e mais barato. O que o modelo mais novo se destaca é só na estética, que é mais premium, e a tela, que é um pouquinho maior. Mas nas câmeras, eu prefiro a do Moto G34. O processador dele também te oferece qualidades mais altas. É um processador melhor. A tela é exatamente a mesma. Então, eu vou de Moto G34. Comenta aí se você se surpreendeu ou não com esse comparativo. E se inscreve, porque eu vou trazer muitos outros vídeos legais aqui pra você. Deixa o like e até a próxima. Deixa o like e até a próxima.